salve rapaziada seja bem vindo a mais um videozinho aqui de Call of Duty no meu canal que ele ressurgência de lei ressurgência quartetos é tiro porrada e bomba aqui rapaz tá maluco e use esse momento para praticar seremos mobilizados em breve vambora vambora rapaixa que atira para todo lado em toma cuidado aí rapaz nada mas toma aqui né e aí gente tudo bem com vocês legal e aí 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 Vamos lá, eles mobilizaram o Vanschi R. Tem uma entrega de armamento aqui. Caixas de suprimentos marcadas. Assegure-se as locais. Vanschi R hostil ativo. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Acha as estafas em transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Cadê o baraco-baco? Inimigo descendo na área e olho no céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inimigo descendo na A.O. Ataque a Helios de precisão. Sai pra lá, rapaz. Ai! Ai! Não bateu não, cara. Deixa eu ter seu amigo. Deixa eu quieto. Ah, deixa eu jogar aqui, rapaz. Táqueirando. Acabou pra gente. Amizade, amizade, amizade. Relaxa. O contrato falhou. O tempo acabou. Ai meu Deus. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Fante inimigo no ar. Nossa, que bala, rapaz. Resurgência quase acabando. Faz valer a pena. Tem reforços chegando na área. Atenção. Tem gente da sua equipe fora da zona segura. vante inimigo na área. Vante inimigo na área. Ai, 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 ai. Meu companheiro, ta de volta na luta. Ai cara, pra que? Mata não, você é mito, mano. Agora você é puta. Vai pegar de volta. Tá de sacanagem. Já era, tem mais segundas chances. Recomendamos para vocês. Não, só espera, só espera. Nossa. Boa. 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 Perdeu uma arma cara É melhor ir para a zona segura agora, ela ainda está muito longe Ah, é para quebra, larga mó de matar seu truta do peito aqui Nossa senhora, perdeu Rapaz, que doido A arma do cara é branca Acompanhe os próximos vídeos, deixe seu like rapaz Se inscreve no canal, compartilha para aquele amigo seu Que curte assistir um videozinho De Call of Duty, fechou? Valeu rapaziada, tamo junto, é nóis Tchau 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 Tchau